Bom dia, minhas paixões. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Com saudade de vocês, hein? Assim diz o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Obrigada por estar entrando na casa de vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês grandiosamente. Amo vocês, minhas paixões. Minhas meninas e minhas meninas. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço coxa e sobrecoxa assado na panela comum, tá? Então, mesmo pra vocês, vamos lá. Ó, já lavei o frango. Já deixei no vinagre. Agora vou... é coxa e sobrecoxa, tá? Agora vamos temperar, né? Eu vou ensinar esse tempero depois a vocês, tá? Leva alecrim, cominho, alho, cravo. Depois eu vou ensinar a vocês, tá? E bato com sal, tá? Aí, ó. Aí eu vou botar aqui. Esse tempero fica muito gostoso, muito gostoso mesmo. Eu vou escrever no papel, porque eu esqueço os temperos todos. Aí eu vou botar dinheiro nisso dá, mas como eu uso leite, então... bato com o aral. bato com o aral. Aí eu vou botar dinheiro nisso. E 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 aí eu vou botar dinheiro nisso. Esse tempero já tem sal, bato com sal. Vou colocar o óleo na panela, coloco o óleo na panela e deixo o óleo esquentar um pouquinho. Aí, deixo o óleo esquentar um pouquinho e coloco as coxas na panela, que é pra dourar um pouquinho. E depois eu boto um pouco d'água aqui dentro, deixo o molho aqui e deixo ela dar uma fervura. E depois vou virando, virando, virando até dourar. Não boto água mais não, vou só virando ela até dourar. Eu já mostrei pra vocês o que eu fiz com a galinha. Eu fiz galinha velha, galinha dura, eu também fiz assim. Já mostrei pra vocês. Agora eu tô fazendo o prango. Tem uns dois meses que eu fiz a galinha e mostrei pra vocês. Vou comer o almoço agora. O meu arroz tá pronto, o meu feijão tá pronto, o arroz de mistura tá pronto. E vou fazer um couve-flor e um bloco da salada. Deixa o frango ficar criando aquela crosta na panela, que é pra dar o sabor. Vou baixar o fogo pra me espirrar. Vocês cortam ele, não bota ela inteira não, porque inteira vai demorar mais, entendeu? Não bota em pedaço. Também não joguem na panela tudo, não. Coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó. Agora eu vou deixar... Vou botar no fogo mais alto. Aí vou deixar ele criar uma crochazinha e vou virando ela. Entendeu? Só um pouquinho d'água só. Não tem muita água não. Agora eu vou cortar o bloco e vou botar o bloco de flor de molho. Já estava meio baleado já. E aí 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 Já deu uma virada. Agora daqui a pouco eu vou botar a água. Tá, minhas façam? Aí eu vou botar a água E mostro pra vocês que vou ter a água E aí vou Aí vou desligar E dar um tempo E depois eu mostro a vocês Mostro a vocês Como é que tá ficando, tá? Porque senão a gravação fica muito grande O vídeo fica grande Faça tudo bem com vocês Com seus filhos Com seus esposos Eu tô ficando feliz Estou feliz porque É Eu falei que ia fazer o bolo Nos meus 250 inscritos Mas eu tive aquele problema Não puse mais Só hoje que eu tô gravando Esse vídeo pra vocês Mas eu vou fazer o bolo Tá, minhas façam? Deixa que eu vou fazer o bolo prometido Continua, tá? E hoje E as meninas que estão pedindo Vão me fazer A receita de pizza Ó, minhas façam Eu vou fazer, tá? Pode deixar que eu vou fazer Deixa eu melhorar mais um pouco Que eu vou fazer, tá ok? Pra vocês, tá? As que vocês estão pedindo Eu vou fazer todas as receitas Que vocês não pediram Eu vou fazer, tá ok, minhas façam? Agora eu vou botar a água e empurro Depois eu mostro pra vocês Como é que você for, tá? Agora eu vou botar o bolo O bolo frio de muro no vinagre Tá? E depois eu mostro pra vocês, tá? Ó, beijo no coração Fiquem com Deus Vou botar minhas paixões Vou mostrar pra vocês, olha Como é que ficou Eu troquei de panela Ó Porque Não botei óleo Porque era o mesmo óleo Que eu botei na hora Fritou E com o óleo mesmo da coxa A gordura da coxa tá Fica vermelhinha aqui ó Ó Ó Ó Assado na panela Como tá? Deixa eu explicar pra vocês Eu tirei daquela panela Porque garrou um pouquinho, né? Sempre garrou um pouquinho E o que garrou Eu agora Botei mais um temperinho E vou fazer uma farofa de cuscuz Pra vocês verem Aí eu vou colocar o cuscuz aqui dentro, tá vendo? Aqui Aqui O arroz do meu esposo Agora eu vou fritar o meu Vocês já fizeram Farofa de cuscuz amarelo Milho É que essa não Essa aqui que é a farofa de cuscuz Quando eu botar no meu prato Eu mostro pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado É Eu faço cuscuz pra tomar no café De tarde De noite De manhã Entendeu? Aí você... Eu faço assim É... Como eu disse pra vocês Já duas vezes Mas você pode botar queijo Pode molhar... É... Molhar o... O milho O fubá com... Com leite Você pode fazer doce Qualquer deles eu vou fazer um doce Pra vocês verem com coco Com leite de coco e açúcar, tá? Vou mostrar pra vocês Depois eu mostro pra vocês como é que ficou O meu prato, tá? Minhas paixões Voltei minhas paixões Mas aqui... Estirei... Botei aqui pra vocês verem Tá? Como é que foi colocante assim, ó Bem fritinho, tá? Ó Assada na panela, tá? Esse aqui é o meu almoço Bem simplesinho Feijão, arroz É uma farofa de... De cuscuz Com milharina E um frango assado Tá mesmo? Vem almoçar comigo mesmo, pastora Tá assim, mas tá delicioso É feito com amor Com carinho E com a unção de Jesus De Deus Nosso Pai Todo-Poderoso Olha, espero que vocês tenham gostado Olha, espero que vocês tenham gostado E me desculpa porque é simples, mas é o que eu posso fazer Então, mas é feito com amor, com carinho e eu quero comer também Entendeu, minha pessoa? Então, olha Uma boa tarde pra vocês Que Deus abençoe vocês E que Descubra como é o manto dele sagrado Cada um de nós Seu esposo Seus filhos Sua família E a minha família Que está entregue na mão do Senhor Beijo por vocês E com Deus Que Deus abençoe vocês Amo vocês, minhas pastinhas Tchau